Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma pequena filmagem aqui nessa textura aqui que eu improvisei aqui com cimento cola. Essa parede minha tava descascando muito aí eu dei uma lixada boa nela e passei uma mão de cimento cola, desenvendadeiro de aço. Fiz esse trabalho aí ó, usei uma canequinha prática para fazer esses círculos aí. Usei o cimento cola prasmar, aí ó. Olha o serviço que ficou. Vê que nota vocês dão aí para esse serviço. Aqui eu tô passando já uma tinta aqui de fundo aqui, um azul piscina que eu tinha aqui em casa guardado, entendeu? A área aqui da churrasqueira. Tá vendo aí, ó? Olha o serviço aí, ó. Filmar mais de perto, é para você ver o círculo cá. Deixei meio rústico mesmo, a intenção era ser rústico mesmo. Fiz as bolinha A hipertima da outra, aleatória aí, ó. Serviço aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma dica também, né? Para quem tiver com uma parede ruim, feia aí, ó. Faz esse serviço aí, ó. Depois de prontinho aqui, vou fazer outro vídeo aí, para vocês verem depois de pintadinha. É isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima.